Fala, molecas e bonecas, aqui quem fala é o Juan Trazendo mais um vídeo de uma série nova que eu falei pra vocês E vamos começar, eu não deixei na descrição do vídeo daquele vídeo Mas eu vou começar Então, é o Minecraft Vida Real, tá no Pacífico, Sobrevivência, Capitão de Rost Dá pra vocês voarem do Sobrevivência e vamos jogar ele Tá carregando um mundo aqui, isso, entramos Eu tô aqui, ó, só eu Caminhamos do tarinha de diamante Não, essa aí não é sua, é minha, deixa eu guardar aí enquanto eu já morrer Ah, é minha Então, galera, no vídeo de hoje nós vamos minerar Minerar Vamos lá, essas armaduras aí, essa aí de diamante é minha A de diamante? Uhum Ah tá, então eu vou ficar com... A bota não, porque a minha bota é de couro A bota pode ficar Ah, é? Uhum Eu faço... E esses capacetes? É seu mesmo Capacete? O seu E a armadura? É, o peitoral é meu Não, tudo é seu, eu lembro Mas eu tenho tudo de novo Ah, é, eu que peguei no criativo Então, galera, vamos lá minerar Você foi a dormir e aí você deixou lá naquele baú Então, galera, vamos dormir e vamos lá minerar Eu vou dormir aqui, vamos Tá de dia Tá de dia E eu vou quebrar minha caminha Bem bonitinha Araquitaça Ananita putaraquitaça Não acredito que eu vou ter que quebrar Ai! Parranha, parranha Ó, por que que eu fiz isso, velho? Parranha! Olha o que que eu vou ter que fazer, velho Ó, não dá Não dá, velho Olha lá, corra Ó, eu vou colocar a cama aqui Isso aí Vamos dormir, eu vou dormir embaixo Vamos lá dormir Tá acordando, tá acordando Eu não quero gravar Vou apertar aqui Não, não, não vai não Pode gravar Então, galera, vamos Eu sou o rei Murilo, o que que eu vou ter que achar? Diamante? Não Ouro Ah, ouro Esse é o mais raro Ah, não, velho Eu queria dizer Ah, tá, tá bom Vai, eu vou Vamos minerar normal Grava aí, de boa Fiz que você tá jogando Minecraft no celular Né? Ó, coloca um pouco mais pra lá Isso assim? Então, vamos minerar Fiz que você tá jogando Fiz que eu tô jogando Nossa, cadê? Cadê esse negócio, morro? Ah Não vai ter uma caverna aqui, velho Ai, tô com medo, velho Mas tá bom Não é, eu vou cortar o vídeo porque eu vou coçar meu nariz Não, coça aqui Deixa eu coçar Pronto? Não, não é Então, galera, eu vou tentar achar uma caverna aqui Antes, olha a praia Galera, olha essa praia que eu fiz aqui É minha praia que eu fiz Ah, mas eu fiz isso aqui Não tem nada Eu que fiz isso Isso aí, pra quebrar a terra Olha o menino Bambu empinado Bambu empinado Não, é bambu Isso A rua, lembra que eu não tava aqui? Você quebrou um bala gay Matou Quebrou um bala que ele falou Então, galera, eu vou tentar achar uma caverna aqui Já volto Galera, achei ferro Ferro Te... Ferro Vai dar o carrinho lá pra cima pro seu quarto Então foi isso o vídeo Se vocês gostaram, deixe o like e tchau Que eu vou morrer Que não deu Que eu vou morrer Que não deu E eu vou cair na lava Eu sei fazer Mas é uma barata Cai, cai Mas por que que eu tô com fome? Ô, Rua, você tem um cascalho Então foi isso o vídeo E... Espera Eu não tenho um cascalho Eu tenho um pedrego Tchau